Casa de Betânia, apoio cultural. Luciene Casarotto, psicóloga, está atendendo na Rua Major Bonifácio, 814, no centro. O Precinho, onde você enche a sacola e paga pouquinho. Rua Major Pantaleão, 155, 3739, 2750. Fraga Calçados, vem pra Fraga você também. Rua Cornel Oliveira, 353. Doutora Ana Cláudia Lusvarg, ginecologia e obstetrícia. Nova Clínica, na Rua Coronel Eduardo Amaral, 438. Que Água e Gás, ligue que entregamos em sua casa. 3731 4520, Rua Doutor Oscar de Oliveira, 308, Vila Santa Cecília. União Lubrificantes, veículos leves e pesados. Rua João Galhardo, 425, Jardim do Lago. Escritório Adcom Contabilidade, há mais de 30 anos servindo sua empresa com responsabilidade. Rua Major Bonifácio, 136 Centro, 3731 2977. É no Senhor que eu encontro Teu refúgio e proteção A minha herança está No poder de suas mãos É no Senhor que eu encontro Teu refúgio e proteção A minha herança está No poder de suas mãos Programa Casa de Betânia, mais uma vez, chegando até você. Deus abençoe você e toda a sua família. Desejo que a paz de Jesus esteja no seu coração. É uma alegria muito grande, mais uma vez, poder adentrar o seu lar para podermos passar juntos esse tempinho para que possamos rezar juntos, ouvir a palavra de Deus e também saber um pouco mais sobre aquilo que a Comunidade Betânia, Casa de Formação Santa Terezinha oferece de evangelização aqui para Andradas. O programa Casa de Betânia é um programa da Comunidade Betânia Javenice Casa de Formação Santa Terezinha Nós somos da Igreja Católica É uma alegria muito grande, mais uma vez, estarmos juntos aqui. Vamos ter o momento da palavra hoje, como sempre. O Rodrigo vai trazer para nós aí a palavra de Deus Depois nós vamos conversar um pouquinho sobre o encontro de casais que a Comunidade Betânia estará realizando Você que é casal, você marido, você mulher, você esposa Fique ligado aqui no nosso programa que nós vamos conversar hoje A Maggie vai estar aqui com a gente, também nossa irmã da Comunidade Betânia para a gente poder conversar sobre esse encontro de casais, tá bom? Fique conosco aqui no nosso programa Casa de Betânia Eu quero passar para você a frase de hoje do Papa Francisco Como a gente faz aí em todos os programas Trazendo para você a frase do Papa Francisco Para a gente poder refletir Para a gente poder estar mais na presença do Senhor A frase de hoje diz o seguinte O caminho de Jesus que leva à paz Passa pelo perdão Porque nenhum mal remedia outro mal Nenhum ressentimento faz bem ao coração A frase de hoje do Papa Francisco Quem sabe você que está nos assistindo aí Precisa perdoar alguém Não é fácil perdoar Não é fácil você chegar e dar o perdão Peça a graça de Deus Jesus perdoou aqueles que o crucificavam Ele diz Pai, perdoe-se Eles não sabem o que fazem Peça a graça do perdão para o Senhor Quem sabe você está nos assistindo Há tanto tempo não conversa com uma pessoa Há tanto tempo vive distante da pessoa Peça para o Senhor te ajudar a perdoar Porque quando você perdoa O bem é para você E também para aquela pessoa que você perdoa Por isso Peça a graça do Senhor Que essa frase de hoje do Papa Francisco Nos ajude, nos oriente Para que nós possamos perdoar Assim como o Senhor sempre nos perdoa Nós também devemos perdoar Aquele que nos fez mal Não é fácil Mas com a graça de Deus Com a ajuda e a força do Espírito Santo Nós conseguimos Essa é a frase de hoje do Papa Francisco Retirada do seu Twitter A paz, meus irmãos Quero deixar para você uma palavra Está no Evangelho de São Marcos No capítulo 9 No versículo 29 O tema dessa mensagem Resgatando almas para Cristo E ele respondeu Essa espécie só pode ser expulsa Pela oração e jejum Imagine você que uma criança de dois anos Está se afogando E você de repente vê essa criança gritando E se afogando Mas nesse dia está fazendo muito frio O que você faria? Você pularia nesse lago Para salvar essa criança Ou você por causa do frio Ficaria olhando ela se afogar Tenho certeza que você não mediria esforços Arriscando até mesmo a sua vida Para salvar essa criança Deste afogamento Muitas pessoas não sabem disso Mas quando nós nos colocamos A orar e a jejuar Nós podemos salvar Não apenas uma vida Mas milhares de almas Para Cristo O inimigo de Deus O demônio Nesses últimos tempos Ele tem se manifestado De maneira furiosa Sobre os filhos de Deus Principalmente em três esferas De nossa sociedade Ele tem destruído matrimônios Ele tem atacado a juventude Quanto jovens não estão se suicidando E ele tem também atacado as crianças Principalmente com suas ideologias Por meio da sexualidade E eu quero falar para você Que nós podemos Enfrentar Satanás Através da oração e do jejum Muitas vezes nós estamos perdendo Batalhas espirituais Justamente porque nós estamos Abandonando essas duas grandes armas A oração e o jejum Nesse texto nós vemos que Uma criança está sobre a possessão De um demônio E os discípulos não conseguem Expulsar esse demônio Jesus primeiramente Ele vai criticar os discípulos Dizendo Ó geração incrédula Até quando eu vou ficar convosco E ele com uma palavra Liberta o menino daquele demônio Os discípulos após esse acontecimento Estrondoso Eles se aproximam de Jesus E eles vão perguntar para Jesus Por que que eles não conseguiram Expulsar esse demônio É quando Jesus dá a resposta Que está em Marcos No capítulo 9 No versículo 29 Essa espécie de demônio Só pode ser expulsa Por meio da oração E do jejum Então a oração Ela é poderosa E quando nós Unidos a oração Jejuamos Nós ampliamos A força da oração Quando nós oramos Nós atendemos A causa primeira Dizem os santos Que é A vontade soberana De Deus Deus é todo poderoso E ele pode mudar Qualquer realidade E uma vez Que por meio da oração Nós atingimos A causa primeira Automaticamente Nós temos as causas Secundárias Em nossa mão No livro Alma de Todo Apostolado Um bispo da igreja Durante as santas missões Para a conversão De uma cidade Ele vai dizer Eu prefiro Dez carmelitas A orar Do que vinte missionários A pregar Porque se no mundo Existem muitas guerras É porque existem Mais batalhas Do que oração Tudo pode ser mudado Pelo poder E pela força Da oração E eu quero convidar Você também A se unir Ao exército Do Senhor Para que nós Possamos resgatar Muitas almas Para Cristo Tenha uma vida Profunda De oração Visite muitas vezes O sacrário Reze o terço Todos os dias Leia a palavra De Deus Faça a sua oração Pessoal Interceda pelas pessoas E pelo menos Uma vez por semana Jejue Dedique algumas horas Em abstinência Em mortificação E ofereça A sua vida Com as suas orações Como um sacrifício Santo E agradável A Deus E nós vamos experimentar Diante dos nossos olhos O poder de Deus Nesse texto No capítulo nove No versículo vinte e três O Senhor vai falar Para aquele Pai Tudo é possível Para quem crê Que Deus abençoe você Que você possa orar E jejuar Continuamente Conosco Muito bem Como falei pra você No começo do programa De hoje Nós vamos estar falando Sobre o encontro De casais Que a comunidade Betânia Estará realizando Neste mês de agosto No dia vinte e quatro Está com a gente Aqui a Meg Que também é membro Da comunidade Betânia E vai falar um pouquinho Pra gente Sobre o encontro de casais Meg seja bem vinda Ao nosso programa A paz É com muita alegria Que hoje eu estou aqui Para fazer esse convite Com muito amor Para vocês É isso aí Meg Antes da gente entrar Nesse assunto Do encontro de casais Eu queria perguntar Pra você Qual que é a importância Da oração Para o casal Nos tempos de hoje Nós vivemos tempos difíceis O Rodrigo até falou No momento da palavra Que o inimigo de Deus Tem atacado as famílias Atacado os casais Qual que é a importância Da oração Para o casal Nos tempos de hoje A importância Para o casal É estar em comunhão Com Deus Eu acredito Que a todo dia A cada amanhecer A cada noite Deus ele sonha Com esse momento Com que o casal Com o filho A família Se una Para estar em comunhão Com ele Em comunhão Com a oração Com a palavra Com o louvor Está na presença dele Que nos dias de hoje Há muita tribulação Muitos ataques Com a família E é onde nós vamos Achar força Onde a gente vai ter Sabedoria Para estarmos em combate Com tudo isso Na palavra de Deus Na Bíblia No Evangelho Então é essa palavra Que Deus vem dar para nós A Bíblia É uma carta de amor Que Deus tem para nós Porque lá está Tudo o que precisamos No momento Da nossa felicidade Da nossa tribulação Então ali está Tudo o que nós Cristãos Precisamos Estar em comunhão Com Deus Jesus mesmo Ele vem falar para nós Eu sou o caminho A verdade E a vida Então é necessário Com que a família Ou o casal Esteja Mesmo enraizado A essa verdade A esse caminho E essa vida Que é o nosso Senhor Jesus Cristo Meg, então vamos falar Um pouquinho agora Sobre o encontro De casais Fala para a gente Como vai ser esse encontro O dia, local, horário Fala aí para a gente Então, esse encontro Vai ser então Uma noite para casais Onde o tema vai ser Quem nos uniu Foi Deus Esse encontro Vai ser realizado Na data 24 de agosto Às 18 horas O seu encerramento Vai ser Com o jantar romântico Para os casais Local Chácara do Antônio Casaroto Vai ter uma taxa De 40 reais Lembrando que As inscrições Elas deverão ser feitas Até no dia 15 de agosto É isso aí Então Essa taxa de 40 reais Que a Meg falou Para custear As despesas Do evento Vai ter um jantar Como ela disse E você pode fazer A sua inscrição Lá na Casa de Formação Santa Terezinha Você pode ir até lá Ou ligar no telefone 37315589 Então você que é casal Você que é família Que está nos acompanhando Participe desse encontro Para que você possa Rezar junto A Meg falou Para a gente Sobre a importância Do casal Rezar junto Então participe Desse encontro Para que você possa Fazer juntos Uma experiência Do amor de Deus Mais informações Pode ligar na Casa Santa Terezinha No telefone 37315589 Tá bom? Meg, obrigado pela sua participação Deus abençoe Viu? Muito obrigada E que a graça do Espírito Santo Possa tocar a cada coração Que nesse momento nos ouviu Para se abrir a esse grande convite Amém Um grande abraço Deus abençoe É no Senhor que eu encontro Meu refúgio e proteção A minha herança está No poder de suas mãos É no Senhor que eu encontro Meu refúgio e proteção A minha herança está No poder de suas mãos Casa de Betânia Apoio Cultural Luciene Casarotto Psicóloga Está atendendo Na Rua Major Bonifácio 814 no Centro O Precinho Onde você enche a sacola E paga pouquinho Rua Major Pantaleão 155 3739 2750 Fraga Calçados Vem pra Fraga você também Rua Coronel Oliveira 353 Doutora Ana Cláudia Luzverg Ginecologia e Obstetrícia Nova Clínica Na Rua Coronel Eduardo Amaral 438 Que há água e gás Ligue que entregamos em sua casa 3731 4520 Rua Doutor Oscar de Oliveira 308 Vila Santa Cecília União Lubrificantes Veículos leves e pesados Rua João Galeardo 425 Jardim do Lago Escritório Adcom Contabilidade Há mais de 30 anos Servindo sua empresa Com responsabilidade Rua Major Bonifácio 136 Centro 3731 2977 727